Olá pessoal, boa tarde! Voltamos aqui na nossa sala master com um tema muito interessante. Psiquiatria de precisão. Será um termo bonito para um psiquiatra cuidadoso? Pessoal, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é dar uma direção. Será que a psiquiatria caminha nesse sentido? Será que isso é balela? Será que isso realmente tem a ver com a minha prática clínica? E se tem a ver com a minha prática clínica, como que eu posso então incorporar essa nova modalidade, vamos chamar assim, de trabalho psiquiátrico? Bom, esses são meus conflitos de interesse. Vamos começar aqui com algumas perguntas, infelizmente por uma questão técnica, não vamos conseguir subir para a enquete. Mas vamos lá, algumas perguntas para a gente refletir. Primeiro, qual o seu interesse em genética? Letra A, gosto muito e pretendo devorar livros e livros sobre o assunto. Letra B, gosto, mas ainda acho que é algo para o futuro, por isso não me interesso no momento. Letra C, não gosto, mas estou aberto a ouvir sobre o tema. Ou letra D, não gosto, acho complicado e vou deixar esse assunto para os 48 do segundo tempo. Pergunta 2, os testes farmacogenéticos podem ajudar a melhorar farmacoterapia, identificando pacientes, letra A, com risco aumentado de má resposta diante da prescrição de terapia medicamentosa convencional. Letra B, com risco aumentado de efeitos adversos diante da prescrição de terapia medicamentosa convencional. Pergunta 3, ao aconselhar um paciente sobre o seu resultado do teste farmacogenético, a seguinte declaração é mais aceitável para se usar. Letra A, seu DNA está mutado. Ou letra B, seu DNA é anormal. Ou letra C, você tem uma variação genética ou um polimorfismo. Ou letra D, ambos, A e C. Pergunta 4, os pacientes geralmente herdam quantas cópias de um gene? Uma, duas, três, quatro cópias? Nem sabia que herdava cópia? Essa aqui é muito interessante e eu já vou adiantar que tem uma pegadinha. Veja que o nível de dificuldade das questões vão aumentando gradativamente. Qual das informações a seguir é verdadeira em relação ao novo teste? O teste farmacogenético. É uma boa ideia repetir o teste genético, então seria um novo teste. Porque seus testes genéticos podem mudar com a idade. O teste farmacogenético é um teste vitalício, então se feito corretamente, tem implicações ao longo de sua vida e deve ser executado apenas uma vez. Letra C, podemos usar o DNA do pai para prever as variações do DNA na criança. Ou letra D, podemos usar o DNA da mãe para prever todas as variações do DNA na criança. Vamos começar aqui. A grande maioria de vocês devem se lembrar desse filme. Luizinho, qual era o nome do filme? Não lembra, está vendo? Ele não é cinéfalo. Agora tenho certeza que o Álvaro Estima lembra o nome desse filme. O Óleo de Lourenço. Estreado em 30 de dezembro de 1992. 1992, esse filme acho que marcou todo mundo que já pensava em fazer medicina nessa altura, ou que tinha esse sonho, porque é um filme realmente que conta a história, uma história verídica de dois pais que têm uma dificuldade muito grande com relação ao tratamento do seu filho, que tem uma doença desmielinizante crônica. E o filme é, com certeza, uma história muito bem contada, que reflete mesmo o drama dessa família, que em 1984, eles descobrem uma possibilidade terapêutica para uma doença rara, que era a doença do seu filho. Inclusive, essa doença que o personagem, a criança, no início do filme, já mostrava indícios de alterações comportamentais. Então, lembrar, ontem a gente viu no Revisa as alterações comportamentais como orgânicas, como diagnósticos diferenciais de transtornos mentais. Bom, fato é que a doença em questão, no Óleo de Lourenço, era a adrenoleucodistrofia. Então, era uma doença hereditária relacionada ao X. Então, veja que o X recessivo estava ligado com essa doença, e ela é uma doença desmielinizante por acúmulo de ácidos graxos de cadeia longa no sistema nervoso central. O que nós temos aqui, só que isso a gente foi descobrir só mais adiante, é uma mutação de um gene da família do ABC, ATP-Binding K7, que são aquela família que controla a entrada e saída de substâncias para dentro da célula. E, infelizmente, uma mutação do gene ABCD1 era responsável pela entrada, pela deposição desse ácidos graxos de cadeia longa no sistema nervoso central. A grande questão lá do Lourenço era que, mesmo que você faça uma restrição de ácidos graxos na dieta, uma boa parte dos ácidos graxos são feitos por biosíntese, independente da ingesta medicamentosa desse ácido graxos. Você precisava enganar isso e foi o que eles fizeram. Então, uma composição desse óleo, chamado de óleo Lourenço, para tentar enganar o metabolismo do Lourenço. Resultado foi satisfatório. É claro que ele teve muitas dificuldades ao longo da vida, mas ele ampliou em mais de 20 anos a sua expectativa de vida. Ele faleceu em 2008. Lourenço do Filmeso faleceu em 2008. É um tratamento paliativo, porque você não tinha a cura. Lógico, você não conseguia, na ocasião, alterar o gene ABCD1 para mudar a permeabilidade dele com relação aos ácidos graxos. Lembrando que essa é uma doença que geralmente acontece em homens, porque X, você tem o Y, então, se tiver o X portador ali, vai ser acometido. Se tiver a mãe, se for mulher, tem 2X, então, é mais difícil, é bem mais raro. Teria que ter os dois mutados ali, é praticamente impossível, é raríssimo disso acontecer. Bom, para que eu contei essa história para vocês? Em 2019, então, a gente está falando de 2 anos atrás, uma brasileira de 5 meses, e vocês podem, isso foi veiculado na mídia leiga, essa garotinha, ela viajou para os Estados Unidos e foi fazer uma terapia inovadora. Ela era portadora também de uma doença, assim como Lorenzo Rara, uma doença que afeta um gene diferente, que é o gene relacionado à proteção do neurônio motor, o gene SMN1. Esse gene está relacionado com a proteção do neurônio motor, basicamente, protegendo essa via de comunicação da medula espinhal com os membros. Essa mutação é uma mutação autossômica recessiva ligada a esse gene, e tem vários tipos de apresentação. Na apresentação clínica tipo 1, dificilmente essa criança passa dos 2 anos de vida, porque você vai tendo uma alteração completa dos neurônios motores, dificuldade de respiração, dificilmente as crianças andam, falam, têm dificuldades respiratórias de deglutição e acabam falecendo, infelizmente, antes dos 2 anos de idade, na maioria dos casos. Só que com essa brasileira e algumas outras crianças, a história foi diferente. Por quê? Em 2018, um medicamento é descoberto. E aí você fala, Michel, mas o que você está falando de distrofia, de parte muscular? A gente está falando aqui de psiquiatria, batorização terapêutica. Calma, calma, Luizinho, a gente chega lá. E o medicamento em questão era a Zogensma, ou Onazenogene AB Parvovec, para quem gosta do nome técnico. O que esse medicamento é capaz de fazer? Veja, você então tem uma mutação de um gene autossômico recessivo que deixa de produzir uma proteína que vai ser fundamental para a proteção de neurônios motores. E alguém, e talvez o pai do Lourenço e a mãe do Lourenço gostariam muito de ter feito isso, de ir lá e corrigir o ABCD1. E aqui, em 2018, foi o que eles fizeram. Então, eles pegaram o gene, a sequência ali de nucleotídeos, colocaram dentro de um adenovírus, e apenas uma injeção tecal, intratecal, esse adenovírus é capaz de invadir as células, as nossas células, as células dessa garotinha, e fazer com que esse gene, então, SMN1, volte a ter função. Isso é medicina de precisão. Então, você vai lá e muda o código genético, faz com que aquele código genético volte a funcionar nesse determinado paciente. Moral da história. Todas essas crianças foram acompanhadas nesse estudo piloto por mais de quatro anos, estão todas vivas, sentando, comendo, respirando. É claro que é um medicamento caríssimo, foi aprovado pelo FDA em 2019, aqui no Brasil, em 17 de agosto do ano passado. É o medicamento mais caro do mundo. Ele custa, nos Estados Unidos, em torno de 2 milhões de dólares, dependendo da cotação, isso vai dar 10 a 12 milhões de reais. Quando chegou no Brasil, o valor foi estipulado pelo CEMED em 2.878.000 reais. Michel, é um absurdo isso. Bom, a gente não vai discutir o valor da vida. Eu acho que não tem preço. Mas, se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com o Esperanza, o Espirasa, perdão, ele é um medicamento que induz o RNA a produzir a proteína. Só que você tem que tomar seis doses no primeiro ano, e depois, três vezes por ano, continuar tomando um custo de 140 mil reais cada aplicação. Então, nem se compara com relação à efetividade. Essa terapêutica, ou esse adenovírus, a gente chama de cavalo de troia, porque carrega esse código genético e deve ser aplicado em crianças até dois anos de idade. Porque você consegue, então, fazer com que essa criança não tenha todos os desfechos negativos, ou prejuízo negativo, com base na mutação desse gene. A psiquiatria, com certeza, meus caros, está muito longe disso. Mas, sem dúvida nenhuma, é inegável que esse tipo de terapêutica veio para ficar, e é nesse sentido que os esforços relacionados à medicina de precisão, psiquiatria de precisão, caminham. A gente conseguir identificar essas mutações e buscar a correção em loco, ou guiar bem as nossas estratégias de acordo com essas mutações, uma vez diagnosticadas. E aí eu volto para a pergunta 6. Qual o seu interesse pela genética? Gosto muito e pretendo devorar livros e livros sobre o assunto? Gosto, mas ainda acho que é algo para o futuro, por isso não me interessa tanto no momento? Não gosto, mas estou aberto a ouvir sobre o tema? Ou continuo não gostando, acho complicado, e vou deixar esse assunto para os 48 do segundo tempo? Quando nós falamos de medicina personalizada e medicina de precisão, a primeira ideia é que são termos intercambiáveis, mas tem algumas nuances. A medicina personalizada, Claude Bernard, esse mesmo, Claude Bernard Hornet, ele disse o quê? Que um médico não é de forma alguma um médico de pessoas em geral. Nem mesmo médico para a raça humana, lembrando que o termo correto agora é etnia. Mas sim, médico para o indivíduo humano, e ainda mais, médico para o indivíduo em certas condições mórbidas, peculiares a ele. Isso vale principalmente para os transtornos mentais, que é uma doença do homem no seu tempo. A psicopatologia é um cérebro inserido num contexto, numa cultura. E quando a gente fala da medicina de precisão, e a gente citou o Gerald lá na nossa aula da manhã, na farmacogenética livre dos laudos, ele foi o pioneiro na introdução desse tema, medicina de precisão, e notem vocês que ele usou esse termo em 1902, dizendo assim, a tarefa do clínico é muito mais do que aplicar o conhecimento fornecido a ele pelos laboratórios. Ele apela a sua experiência para orientá-lo sobre como o laboratório pode ajudar o paciente em particular a controlar sua doença com o menor dano possível. Ou seja, você entende então características individuais desse paciente, informações clínicas, Claude Bernard, informações sobre o estilo de vida desse paciente, indo muito além dos clássicos sinais e sintomas, mas trazendo informações importantes do ponto de vista laboratorial para conduzir as nossas condutas terapêutas e também o nosso diagnóstico. Então informações genéticas e biomarcadores adicionais. Então o que é a medicina de precisão? Será que a gente vai caminhar para uma nova taxonomia, um novo sistema classificatório, porque a gente consegue então observar melhor essas nuances clínicas, porque a gente consegue definir tão bem a ideia de definir tão bem esses biomarcadores, provavelmente vai criar vários subtipos de apresentações patológicas, de apresentações fenotípicas. Será que são contínuos? A grande questão é que nós, para fazer isso, a gente precisa avaliar grandes populações. E os bancos de dados, eles têm que ser então homogêneos. Ou seja, trabalhar com amplo, com uma vasta gama de amostra, com um conteúdo amostral muito grande. Isso é muito difícil, porque quando a gente homogenizar, a gente perde justamente a personalização. Então, a medicina de precisão, basicamente, é a medicina personalizada, mas a medicina baseada em evidências, ou seja, com esses resultados laboratoriais, biomarcadores genéticos, etc. Então aqui é um paper já consolidado, muito interessante, que mostra justamente esse modelo. A gente juntar dados com relação à assinatura molecular do paciente, os grandes bancos de dados, então big data, entendendo melhor os circuitos neuronais, o contexto, trauma, estilo de vida, como foi a evolução desse paciente ao longo da vida, as condições clínicas individuais desse paciente, dentro de uma população de interesse, buscando, então, chegar no que a gente chama de psiquiatria de precisão. Isso faz com que a gente tenha endofenótipos mais definidos, ou seja, muito mais clareza, e mais do que isso, validade desses endofenótipos, buscando, então, prognósticos melhores, com maiores chances de acerto terapêutico. Mas nada disso será possível se a gente não utilizar machine learning e big data. Nós precisamos, são tantas informações para serem processadas, que nós não vamos conseguir fazer isso sem o auxílio de grandes softwares, grandes bancos de dados. Esse artigo aqui foi publicado em 2019, e se vocês olharem bem, os últimos autores são duas pessoas muito conhecidas e muito respeitadas aqui no mundo todo, eu diria. Não é só na escola, porque é o Rodrigo Mansur, que veio aqui da Escola Paulista e Medicina, e o Roger McIntyre, que dispensa apresentações. Então, o que é a ideia desse PEP? É justamente posicionar essa questão do machine learning, da inteligência artificial. Porque com a compilação e análise desses dados, a gente vai conseguir, então, buscar padrões e regras gerais, a fim de criar esses novos conhecimentos. De que forma? Analisando, então, essas doenças complexas e multifatoriais através de modelos. Você vai alimentando tudo isso, você consegue criar, então, conexões de associação muito mais claras e replicáveis, montando, então, esses modelos de doença. Então, isso vai auxiliar na seleção de tratamento, que a gente vai ter isso muito mais claro com relação a que paciente ali, qual grupo de sintomas esse paciente apresenta com base nas nossas terapias existentes e, claro, que fornecer suporte para o desenvolvimento de novos tratamentos. E isso também vai permitir, esse aqui é um conceito que eu trouxe, porque eu gostei bastante dessa conceitualização que ele nos traz, a redefinição biologicamente fundamentada dos principais transtornos mentais. A gente, infelizmente, carece muito disso. Então, esse tipo de análise vai ser o que, com certeza, vai pavimentar o nosso caminho para conseguir definir a biologia, o fundamento biológico dos transtornos mentais será através da análise, esses grandes bancos de dados e, principalmente, da junção de todas essas informações. E tudo isso porque as evidências nos sugerem mesmo que esses pacientes, esses subgrupos, esses endofenótipos, eles são muito mais representativos e podem prever melhor esses diagnósticos do que os pacientes que foram diagnosticados através dos critérios do DSM ou da CID. Então, a gente vai ter mesmo, essa nova era é a era da mensuração desses endofenótipos, principalmente buscando uma detecção precoce dos transtornos mentais. É claro que a gente tem desafios. Então, para reproduzir esses dados todos é difícil, porque a gente precisa, então, de ferramentas muito refinadas, a gente precisa fazer com que esses estudos cheguem em populações definidas. Essas amostragens pequenas, elas geram muito ruídos e, principalmente, a questão das variações longitudinais. Por quê? Quando a gente usa esses dados analíticos, eles são em um determinado tempo. E eu preciso olhar isso de um modo longitudinal, principalmente entendendo a variação, como são doenças polimórficas, vão mutando ao longo do tempo, eu preciso criar novas ferramentas para conseguir acompanhar isso. Então, quando eu junto tudo isso, Matinilani, farmacogenoma, psiquiatria de precisão, o que eu tenho? Que, publicado ano passado, 25% de acerto na previsão do tratamento com antidepressivos através de dados genéticos, precisão de 59% na previsão de remissão clínica baseada em 25 variáveis, previsão de prognóstico com precisão de 75% na diferenciação entre pacientes com depressão crônica e pacientes em remissão, previsão de diagnóstico com precisão de 90% na diferenciação entre pacientes com Alzheimer e indivíduos saudáveis e detecção de potenciais biomarcadores. Isso tudo fez com que o FDA anunciasse, então, que vai sim colocar em todos os medicamentos se há ou não, por exemplo, a necessidade de usar um suporte farmacogenético para a prescrição deste determinado medicamento. Então, se a gente tem dúvida com relação a isso, eu acho que é muito difícil, pessoal, a gente se afastar dessa realidade. Então, pelo contrário, eu acho que o caminho mais adequado é nos aproximarmos desse tipo de dado, desse tipo de pesquisa, buscando cada vez mais incorporar esses novos elementos à nossa prática. Quando a gente olha, por exemplo, para a depressão especificamente, esse paper que foi publicado em 2019 mostra que pacientes com terapia guiada pelos testes farmacogenéticos apresentam probabilidade 1,7 maior de atingir remissão dos sintomas. Então, claro que hoje ainda a gente tem principalmente um grupo menor que vai se beneficiar, porque as evidências não são boas, mas nós temos sim bastante possibilidades e também temos limitação, porque a gente não vai conseguir ainda prever todos os efeitos adversos, tem a questão do preço, o custo é muito caro, e o teste farmacogenético não é mágico, ele não vai determinar que paciente vai se beneficiar especificamente de um determinado medicamento. São instrumentos, são guias que a gente usa. Vamos lá, então, medicina de precisão versus medicina de precisão personalizada. Eu acho esse termo legal. Eu tenho aqui o HLA 1502, certo? Tá bom, mas isso vale para qualquer pessoa. Então, eu tenho 1502, eu tenho risco maior de Steven Johnson? Que população que apresenta mais Steven Johnson? Então, quando a gente faz uma análise por etnia, e esse aqui é bastante interessante, quando a gente pega os pacientes asiáticos, então, só os pacientes asiáticos dentro do pool das etnias, eles apresentam quase, então, você testou uma série de pessoas lá, pegaram todos os positivos e foram ver quantos desses positivos eram asiáticos. 42% tinham mutação do HLA. Então, assim, basicamente, caramazepina, através desse dado, você não indica para indivíduos com descendência asiática, porque você tem outras opções. O risco é muito maior. Ou seja, eu usei dados de farmacogenômica para fazer uma indicação de medicamento através de um grupo ético sem necessariamente genotipar esse paciente. Então, assim, eu conheço esse indivíduo, então, a medicina personalizada, asiático, de precisão, porque eu tenho os dados que me conduzem precisamente com relação à minha atitude terapêutica. Então, a medicina só personalizada não é necessariamente precisa e a medicina de precisão por si só não tem sido ou pelo menos não o suficiente personalizada. Nós temos que unir esses dois elementos. Vinheta clínica, rapidinho, só para a gente pensar aqui com relação a isso. Eu tenho um paciente de 23 anos, solteiro, estudante de medicina, natural e procedente de São Paulo, católica, filha única e mora com os pais. Queixa, pânico. Apresenta, há quatro meses, sintomas marcados por crise inesperada de angústia, medo intensa, sessão de morte, desespero, sintomatologia clássica. Bom, ela foi medicada com paroxetina, com nazepam, apresentou resposta parcial nos primeiros dois meses, contudo, a chegada do resultado do teste farmacogenético, o seu medicamento foi trocado para a vortioxetina, porque o ABCB1 estava alterado. Desde então, ela fala que piorou do sintoma, ela estava indo bem então com a paroxetina, talvez ajustar a dose da paroxetina, trocou para a venda porque o ABCB1 estava alterado. Então, aquela história do ABCB1, foi do ABCD1 e ela tinha lá então a RS 104, 56, 42 alterada. Gente, essa RS, ela não tem relação nenhuma com a paroxetina. O que eu quero dizer? Mais uma vez, volto a dizer, cuidado com a interpretação dos testes farmacogenéticos, não tem regra geral, nós temos que avaliar variante por variante e a sua relação com o medicamento em específico. não confie cegamente nos algoritmos, ok? Outro caso aqui, bastante interessante esse também, mundo real, pessoal, olha como que guia, como são, aqui são casos para a gente refletir. 49 anos, casado, comerciante, natural e procedente do Rio de Janeiro, evangélica, moro com o marido e dois filhos. Eles queriam me matar e a queixa. Há um ano, o paciente então, francamente, psicótica, e aí há oito meses ali iniciou risperidona 4mg ao dia com remissão de sintomas positivos, mas ainda ali tinha um certo prejuízo funcional, principalmente relacionado ao convívio social. Seu marido, preocupado com a necessidade de usar essa medicação por um tempo indeterminado, solicitou o teste farmacogenético. E aí o que aconteceu com essa paciente veio que veio uma conte alterada. Então ela veio lá, RS-4080GG, como nós já dissecamos de manhã, valval. Então essa paciente ela degrada mais dopamina ali no córtex pré-frontal. Isso tem relação com esses medicamentos aqui. Agora, entenda, ela está tomando a risperidona. Será que tem menos? Estou bloqueando a sala dopamina. Será que é legal eu manter a dopamina se essa paciente está tendo prejuízo funcional? Quando eu olho ali para o meu farmacêutico de EKB, para o meu banco de dados, ele fala que tem o nível 3 de evidência, é o nível baixo. Certo? Então a farmacogenética nesse aspecto ela não pode me ajudar muito, ela não pode bater o martelo tipo, não é bom, mas ela me dá uma boa pista. Intuitivamente, juntando os dados da paciente, a história clínica, o perfil de ação do medicamento, eu pergunto, será que vale a pena manter a risperidona? Por que não usar um agonista parcial, como por exemplo o alipiprazol? Será que não seria mais interessante para esse caso? Então veja só como que a gente tem que ponderar muito bem nível de evidência, mundo real. Com relação ao último caso clínico à vinheta aqui, nós temos um paciente de 37 anos, casado, gerente de TI, natural, presente de campina, sem religião, resíduo com esposa e filho. Que é uma outra opinião sobre o teste farmacogenético, é por isso que ele me procura. Relata que há dois anos iniciou um quadro compatível com o episódio depressivo. Como era altamente produtivo, não quis perder tempo, ele já quis logo fazer o teste farmacogenético, certo? Contudo, o resultado demoraria para ficar a ponto, então ele consultou com um psiquiatra mesmo sem o teste. Tá bom. Ele foi avaliado, diagnosticado com um transtorno depressivo moderado, recebeu vortioxetina. E na terceira semana ele já sentia um efeito muito positivo, quase que curado. quando o teste chegou ele já estava recuperado funcionalmente. Contudo, ele fala que foi aí que seu calvário começou. Ele tinha uma mutação do MTHFR. Então ele tinha uma heterozigose na mutação A1298C e uma atividade reduzida por conta da C677T. E agora? Você suspende o antidepressivo e faz a suplementação de metilfolato, diminui a dose da vortioxetina e adiciona metilfolato, mantém a vortioxetina e adiciona metilfolato, mantém a vortioxetina e adiciona metilfolato em dose mais alta, 15mg. Esses são os desafios que a farmacogenética irá nos trazer, já nos traz e são as decisões que a gente vai tomar diante do nosso paciente. Por isso que é importante a gente ter essa visão apurada desses dados. Então a gente tem os bancos de dados que nos auxiliam muito. Convido todos a conhecerem lá o PharmaJKB quem não conhece. Vários outros bancos de dados sendo criados iniciativa de big data de somar como é o FarmCat por exemplo que é uma ferramenta que está sendo implementada. Pessoal concluindo psiquiatria de precisão provavelmente é sinônimo de um diagnóstico melhor e mais preciso prognósticos mais apurados tratamento orientado para o indivíduo desenvolvimento de novos tratamentos entendimento melhor das etiologias e neurobiologias. Bom, aqui a resposta a número 2 pessoal ambos A e B o risco de efeitos adversos e também a predição de resposta a 3 tem uma variação genética o polimorfismo mais adequado é a variante genética bom, eu sempre herdo duas cópias uma do meu pai e a outra da minha mãe o teste ele é vitalício porque até então até 2018 a mudança desse código genético era só se você passasse por Chernobyl precisa ter uma carga nuclear enorme para você trocar o seu código genético a posição dos nucleotidos contudo ainda não na psiquiatria mas a gente viu lá na neuro um exemplo disso de uma entrada de uma sequência de gente diferente na cela do indivíduo bom, e a pergunta 6 novamente para reflexão para como vai ficar o seu desejo a sua afinidade com esses temas agradeço muito aqui a minha família Glenda o Kaká que ele se apelidou assim o Calhuzinho aliás essa foto aqui quem tirou foi o titio Dikma Dikma chega aí obrigado pessoal pessoal Tchau